Coro Chucar 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 Uivo 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 Título 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 Ocidental 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 Lugar Lugar é algum. Padaria. 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 Sensato. 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 Vento. 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 Poucos. 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 Couro. Couro. Chocar. Chocar. Uivo. Uivo. Título. Título. Ocidental. 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 Lugar é algum. Lugar é algum. Padaria. Padaria. Sensato. Sensato. Vento. Vento. Poucos. Poucos. Organização. 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 Subir. 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 Mentira. 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 Independência. 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 Barco. 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 Bram. Bram. A Bimbrina. Bram. 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 Pintura Pintura Através da Através da Através da Através da Chateado 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 Calma 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 Organização Organização Subir Subir Mentira Mentira Independência Independência Barco Barco Brilhante Brilhante Pintura Pintura Através da Através da Chateado 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 Calma Calma Rem 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 Todo 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 Cuidado 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 Emprestar 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 Senhor 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Perderes 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 Cérebro 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 Tradicional 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 Adicional, remo, remo, todo, todo, cuidado, cuidado, emprestar. Emprestar, senhor, senhor, de madeira, de madeira, perder, perder, cérebro, cérebro, ciaéria, ciaéria, tradicional, tradicional, trem, 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 Tornar-se, 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 Arma de fogo, Arma de fogo, Arma de fogo, Arma de fogo, Vencimento, Vencimento 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 Cobertura 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 Golf 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 Condutor 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 Entre 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 Maravilha 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 Trem Trem Tornar-se 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 Arma de Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Vencimento Vencimento Cobertura Cobertura Golf 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 Condutor Condutor Entre Entre Maravilha 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 Crescimento 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 Tem Temperatura 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 Mar 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 Bandeira 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 Contagem 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 Capitão 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 Regulho 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 Mergulho Haja 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Pirâmide 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 Crescimento Crescimento Temperatura Temperatura Mar Mar Bandeira Bandeira Contagem Contagem Capitão Capitão Mergulho Mergulho Haja 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Pirâmide Pirâmide Pesífico 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 Sino 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 Trimestre 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 Poluir-se 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 Valioso 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 Estilo 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 Treinador 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 Oriental 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 Assento 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 Pacífico 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 Sino Sino Imenso Imenso Trimestre 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 Poluir-se Poluir-se Valioso Valioso Estilo 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 perdoar espero 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 fresco 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 geral 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 impressionante 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 instructor 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 tambor 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 biscoito 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 portão 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 acreditam acreditam Acreditam, acreditam, perdoar, perdoar, espero, 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 fresco. Fresco, geral, geral, impressionante, impressionante, instrutor, instrutor, tambor, tambor, biscoito, biscoito, portão, portão, acreditam, acreditam, Curso, 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 Fundição 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 Ferramenta 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 Clima 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 Cansado Cansado Cimaera 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 Teatro 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 Aumentar 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 Avenida 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 Experimentares 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 Curso Curso Fundição Fundição Ferramenta Ferramenta Clima Clima Cansado Cansado Cimeira Cimeira Teatro Teatro Aumentares Aumentares Avenida Avenida Experimentares 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 Estação 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 Tomlu 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 Lida 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 Empurrar 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 Reciclar 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 Já 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 Carteira 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 Rota 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 Gelo 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 Gordura 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 Estação Estação Tumulo Tumulo Lida Lida Empurrar Empurrar Reciclar Reciclar Já 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 Carteira 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 Rota 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 Gelo 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 Gordura 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 Recusar 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 Ovelha 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 Futebol 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 Média 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 Cortina 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 Respirar 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 Distância 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 Revisão 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 PESADO EMPERADOR RECUSAR OVELHA FOTEBOL COMÉDIA COMÉDIA CORTINA CORTINA RESPIRAR DISTÂNCIA DISTÂNCIA VISÃO VISÃO PESADO PESADO PESSIONE 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 VOZ 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 BRAÇO 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 CONQUISTAR 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 Pena. Voar. 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 Sineante. 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 Chorar. 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 Deficiente. 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 Pressione. Pressione. Voz. Voz. Braço. Braço. Ficção. Ficção. Conquistar. Conquistar. Pena. Pena. Voar. Voar. Sineante. Sineante. Chorar. 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 Deficiente. Deficiente. Asa. 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 Calendário 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 Deus 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 Alma 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 Loge 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 Metade 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 Destruir-se 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 Convite 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 Entirrar 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 Asa Asa Experiência Experiência Calendário 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 Deus Deus Alma 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 Longe Longe Metade Metade Destruir-se Convite Construir-se Construir-se Convite Convite Gente Passar Contruir-se 선�ivert Convite isn't Di datоз Incrível, 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 desastre, 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 caro. Caro, 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 sincero, 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 sincero. Proteger. 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 Clar. Largo 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 Piloto 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 Nem 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 Serias 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 Incrível Incrível Desastre Desastre Caro Caro Sincero 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 Proteger 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 Solitário 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 Largo 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 Piloto 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 Nem 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 Serias 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 Oceano 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 Honesto Tratar 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 Porcento 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 Arien 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 Esturo 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 Cadaia 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 Pia 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 Advogado 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 Taxa 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 Oceano Oceano Honesto 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 Tratar 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 Tempo Advogado Taxa Taxa Problema 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 Conduzir 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 Café 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 Diamante 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 Falhou 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 Roubar 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 Especial 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 Baixo Baixo Explicar 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 Borda 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 Problema Problema Serna Conduzir 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 Cozill Dominar Conduzir Não Abra Comparar Rojar Cozillor Diamante Falhou Falhou Roubar Roubar Especial Especial Baixo Baixo Explicar Explicar Borda Borda Aconselhar 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 Sobre 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 Dentro 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 Realizar Biblioteca 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 Inteligente 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 Atual 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 Corredor 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 Sete 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 Energia 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 Aconselhar Aconselhar Sobre Sobre Dentro Dentro Realizar 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 Biblioteca 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 Inteligente Inteligente Atual 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 Corredor 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 Sete 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 Energia 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 Banheiro 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 Tráfego 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 Cinzento 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 Ao longo Ao longo Ao longo Apertar 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 Estragar 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 Direção 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 Guerra 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 Período de Férias 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 Nuvem, 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 banheiro, banheiro, tráfego, tráfego, tráfego. Cinzento, ao longo, ao longo, apertar, apertar, estragar. Estragar, direção, direção. Guerra, guerra. Guerra, período de férias, período de férias. Nuvem, nuvem, opinião. Opinião 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 Máquina Máquina Permitir 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 Quilômetro 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Cumprimentar 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 Ciclo 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 Escova 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 Ciúmes 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Opinião Opinião Máquina Máquina Permitir Permitir Kilómetro Kilómetro Desde a Desde a Cumprimentar 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 Ciclo 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 Escova Escova Ciúmes 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Salve 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 Retorna 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 Antigo 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 Apesar 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 Saltar 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 Object 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Chantar 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 Relatório 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 Avião 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 Salve Salve Retorna 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 Antigo 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 Apesar 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 Saltar Saltar Altar Objeto Objeto No exterior No exterior Chantar Chantar Relatório Relatório Avião Avião Preencher 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Compromisso 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 Nacional 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 Nível 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 Rápido 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 Amado 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 Dirigir 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 Picante 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 Preencher Preencher Local na rede internet Local na rede internet Compromisso Compromisso Nacional Nacional Nível Nível Milha Milha Rápido 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 Amado 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 Dirigir Dirigir Picante 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 Sentido 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 Ainda 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 Castanho 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 Dinheiro 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Século 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 Pavimentar 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 Cartão 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 Postal Cartão Cartão Pestal Cartão Postal Tipo 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 machucar 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 sentido sentido ainda ainda castanho castanho dinheiro 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 colega de classe colega de classe século século pavimentar pavimentar cartão postal cartão postal tipo tipo machucar 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 assar 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 frase 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 sinto 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 estrangeiro-me 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 pinista 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 Conto Descobrir 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Segue 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 Cego Canduru 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 Açar Açar Frase Frase Sinto Sinto Estrangeiro Estrangeiro Pinista Pinista Pinto Pinto Conto Conto Descobrir Descobrir Floresta 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 Cego Cego Canguru Canguru Feio 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 Diferença 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 Feio 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 Acidente 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 Partem 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 Perfeito 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 Importam 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 Frag 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 Frango Frag Com Cultura Feio Diferença Fertil Acidente Acidente Partem Partem Perfeito Perfeito Importam Importam Truque Truque Frango Frango Cultura Cultura Petinho 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 Operação 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 Perfeito 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 Lixo 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 Superado 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 Perfeito 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 Músico 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 Agradável. Costa. 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 Sistema. 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 Patinho. Patinho. Operação. Operação. Perfeito. 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 Lixo. Lixo. Separado. Separado. Parece. Parece. Música. Músico. Músico. Agradável. Agradável. Costa. Costa. Sistema. Sistema. Sugerir. 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 Presente. 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 Bonito. 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 Enganação. 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 Jato. 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 Jato Multidão 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 Val 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 Causa 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 Reunião 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 Pato 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 Sugerir 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 Presente Presente Bonito 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 Enganação Enganação Jato Jato Multidão 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 Val 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 Causa Causa Reunião 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 Pato 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 Movimento 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 avido assim sendo e assim sendo e assim sendo É assim sendo. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Tesouro. 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 Propósito. 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 Mistério. 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 Grama. 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 Tecnologia. 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 Coupa. 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 Culpa Movimento Movimento Ávido Ávido É sim sendo É sim sendo Milhão Milhão Tesouro Tesouro Propósito Propósito Mistério Mistério Grama Grama Tecnologia Tecnologia Culpa Culpa Comunicação 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 Produzir 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 A medida 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 Gop Klayta 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 Bergar 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 Comunicação. Comunicação. Produzir. Produzir. A medida. A medida. Em vez. Em vez. Golpe. Golpe. Colheita. Colheita. Pegar. Pegar. Greve. Greve. Parede. Parede. Atraso. Atraso. Fada. 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 Faço 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 Coração 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 Abaixo 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 Faço 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 Aguarde 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 Evita 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 Paciente 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 O O O O Desejo 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 Fada 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 Fasso Fasso Coração 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 Abaixo 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 Bastar Bastar Aguarde Aguarde Evita Em Evita 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 Paciente Evita Evita desajo membro 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 sujo discurso 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 construtores 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 caridade 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 tempestade 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 silêncio 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 esforço 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 limites facto 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 membro membro sujo 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 discurso 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 construtores 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 nico car caren light caridad l caridad Esforço Dimit Dimit Facto Facto Proprietário 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 Mundo 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 Difícil 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 Apreciar 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 Personalizadas 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 Norte 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 Urar 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 Rocha 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 Droca 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 Batida 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 Proprietário Proprietário Mundo Mundo Difícil Difícil Apreciar Apreciar Personalizadas 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 Norte 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 Urar 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 Rocha 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 Troca 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 Batida 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 Verdadeiramente 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 Dificilmente 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 Sempre 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 Dieta 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 Fantasma 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 Lápis 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 Líxu Líxu Linha 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 Estátua 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 Envergonhavam Verdadeiramente Verdadeiramente Dificilmente Dificilmente Sempre Sempre Dieta Dieta Fantasma Fantasma Lápis Lápis Lixo Linha Linha Estátua Estátua Envergonhavam Envergonhavam Amizade 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 Lento 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 Mueva 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 Humano 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 Cisne Toque Toque Escolher 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 Ventilador 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 Desaparecer 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 Alegre 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 Amizade Amizade Lento 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 Mueva Mueva Humano Humano Cisne 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 Toque Toque Escolher Escolher Ventilador Ventilador Desaparecer Desaparecer Alegre Alegre Escritório 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 Quadrinho 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 Sul 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 Pot 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 Concurso 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 Liberdade 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 Nervoso 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 Inundar 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 Show, 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 charlatão, charlatão. Escritório, escritório, quadrinho, quadrinho. Sul, sul, pote, pote, concurso, concurso, liberdade. Liberdade, nervoso, nervoso. Inundar, inundar. Show, show, charlatão, charlatão. Enquanto, enquanto, enquanto. Enquanto, cientifico, 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 cientifico. Pipoca 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 Cabalheiro 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 Custo Decidir 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 Metrov 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 Demora 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 Lemora Lemora Rapidez 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 Suponha 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 Enquanto Enquanto Científico Científico Pipoca Cavalheiro Cavalheiro Custo Custo Decidir 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 Metro Metro Lemora Lemora Rapidez 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 Suponha 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 Verifica 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 Em direção a exterior, 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 prata, 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 pol, 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 em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, tribunal, 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 ganhar, 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 continuar, 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 mente, 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 verifica, verifica, em direção a, em direção a, exterior, exterior, prata, prata, pol, pol, em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, tribunal, tribunal, ganhar, ganhar, Continuar. 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 Mente. Mente. Ladra-o. 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 Honestidade. 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 Vidro. 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 vidro além de além de além de além de chuva 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 cinza 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 terra 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 de repente de repente de repente de repente formato 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 espelho 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 ladra-o ladra-o honestidade honestidade vidro 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 além de além de além de chuva 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 cinza 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 terra 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 de repente de repente de repente formato 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 espelho 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 rapidamente 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 aeroporto coast aeroporto 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 juiz 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 Queimar 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 Resultado 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 Menos 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 Cruz 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 Desolado 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 Sorte Torre 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 Rapidamente Rapidamente Aeroporto Aeroporto Juiz Juiz Queimar Queimar Resultado Resultado Menos Menos Cruz Cruz Desolado Desolado Sorte Sorte Torre Torre Fim 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 Provista 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 Abaixar 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 Língua 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 Efeito 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 Sabedoria Sabedoria Telefone Sintuas Inicio 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 Cavalo 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 Fim Revista Revista Abaixar Abaixar Língua Língua Efeito Efeito Sabedoria Sabedoria Telefone 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 Simples Simples Inicio Inicio Cavalo 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 Tijolo 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 Perceber 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 Certamente 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 Monro Molhado Molhado Um olhado Um olhado Completo 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 Fonte 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 Bateria 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 Curtátil 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 Rezo 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 Tijolo Tijolo Perceber Perceber Certamente Certamente Mostro Mostro Molhado 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 Completo 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 Fonte Fonte Bateria 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 Portátil 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 Rezo 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 Adormecido 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 Capacete 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 Clássico 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Amigo por correspondência 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 Guia 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 Excelente 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 Poder 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Mordida 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 Adormecido Adormecido Capacete Capacete Clássico Clássico Algum lugar Algum lugar Amigo por correspondência Amigo por correspondência Guia Guia Excelente Excelente Poder Poder Tremor de terra Tremor de terra Mordida Mordida C'est Lucha De Cele Mordida Mordida Cremor de terra